Eu não sei se vocês se lembram como eu conheci o Taeyang pela primeira vez, né? Eu trouxe o react aqui exatamente porque apareceu de sugestão pra mim no YouTube um vídeo, eu achei que era um MV, mas era um vídeo de performance dele com a Lisa. Eu decidi assistir e eu fiquei encantado com a voz dele, como não trazer aqui novamente, dessa vez em um trabalho solo, mas já adianto pra vocês que eu vou trazer sim o videoclipe que ele fez junto com o de mim. Algumas curiosidades que vocês deixaram pra mim, eu achei incrível, pois vocês me contaram que ele era amigo do Taeyang, do V, do BTS e que ele era próximo de algumas pessoas do BTS. Me contaram algumas curiosidades sobre ele nos comentários e é sobre isso. Fazem aí acontecer e eu agradeço muito por todos os comentários e por vocês estarem acompanhando essa nova era aqui com amor de meninos. Oi, oi, amores! Eu sou o Tucci, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos trazendo pra vocês muito conteúdo novo e hoje a gente vem aí com uma canção chamada... Eu vou dar uma colada aqui porque eu já esqueci, Cid, né? Eu pensei em falar Cid, só que eu não tinha certeza. É uma música do Taeyang e hoje a gente vai assistir pela primeira vez um MV dele solo, né? Só ele sozinho. Solo é isso, Tucci. Mas enfim, se você quer acompanhar comigo... Já me conta também uma curiosidade, porque eu ainda não pesquisei muito sobre a carreira dele. Eu quero saber se ele era de algum outro grupo de K-pop ou não, se ele sempre foi solo. Me contem aqui nos comentários, pois eu quero saber, tá? Já se inscreva no canal se você for novo por aqui, deixa o seu joinha, pois ele é importantíssimo de estar aqui no vídeo, né? Se você estiver gostando, se você quer ver mais vídeos sobre ele aqui, mais reacts, deixa o seu joinha, pois quem sabe ele entra aí... Não consigo guardar segredos, gente. Ele vai entrar sim pra um quadro que eu tô trazendo. Eu estou muito ansioso. Com certeza, o dia que vocês vão ver esse vídeo já vai ter lançado, porque vai ser pra outra semana... Enfim, não vou nem falar a data que é hoje, porque eu tô gravando um dia antecipados aí, né? Porque eu não aguento, gente. Quando eu vejo algo que eu gosto, eu quero trazer pra minha vida. Enfim, e vocês estão vendo esses tipos de conteúdo conhecendo grupos só aos finais de semana. Então, durante a semana, eu tô gravando, né? E eu gravo e deixo pra vocês verem no final de semana. Eita, bati aqui no microfone. Beijo. Não é beijo não, gente. Vamos pro vídeo. Seat. Eita, o videoclipe já é em preto e branco e já começou com o piano. Caramba, é pra se emocionar, hein? É coisa triste, hein? Veio aí, hein? A voz dele é tão única, tão diferente. Que lindo. Deixa eu ver se tem legenda aqui pra gente, galera. Tem. Nossa, a legenda tá me deixando ainda mais borocosho. Que linda música. Nossa, ele ficou lindíssimo nesse take. Ele é lindíssimo. Já quero que vocês me contem a história dessa música, né? Porque algumas músicas, eu tenho uma sensação de que foi escrito por conta de alguma coisa. Eu não sei se ele já falou sobre alguma coisa dessa música. Mas, cara, não sei se é uma composição dele também, mas às vezes eu tenho o sentimento de que se trata de algo muito pessoal. Muito lindo. Que voz é essa, gente? Que voz é essa? Tem músicas que fazem a gente sentir, sabe? Lá vem eu comentar dos meus BL, gente. Mas, enquanto eu tô ouvindo essa música, vem vários trechos de quando acontece alguma coisa de errado no BL, quando o casal não consegue ficar junto, tá acontecendo alguma coisa bem trágica. Cara, tô muito BLzera, meu Deus. Nossa senhora. Caramba, que lindo. Meu Deus, ele lançou ali um solo de dança. Muito forte a letra, tá? Nossa, essa... Eu vou voltar essa parte. Vocês sabem que eu sou encantado por notas altas, mas olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu te amo, cara. Nossa senhora. Não me olha assim. Caramba. Eu tô perdido. Eu vou viver... K-pop na minha vida agora, gente. Estão acabando comigo. Nossa senhora. Eu não tenho nem o que dizer pra vocês. Muito lindo. Aqui, ó. A performance que eu assisti. Bom, pessoal. Nem tenho palavras pra falar pra vocês o quão eu tô grato com essa nova fase do Amor de Meninos. Tá sendo incrível. Eu sou muito grato a cada comentário que vocês deixam. Me ajudando, me ensinando. No próprio vídeo que eu trouxe do Taehyung. Teve muita gente falando curiosidades e coisas que foram muito boas. Pra me poder até mesmo trazer novamente. Conhecer mais sobre o artista. Tá sendo uma fase que tá, assim, consumindo a minha vida. Daí eu acordo e durmo pensando no que eu vou trazer. No que vocês disseram no conteúdo. Ai, meu Deus. É muito bom. É muito bom. Eu tô, assim, vivendo uma fase muito gostosa de assistir, de acompanhar. E eu sou grato a vocês que estarem aí, né? Sempre ajudando e apoiando o canal Amor de Meninos. E eu volto com muito mais. E se eu trouxe o vídeo novamente, é porque você pode aguardar. Que tem muita novidade pra vir aí sobre a carreira, sobre conteúdos, reacts e muito mais durante a própria semana. Um beijão no coração. Eu te vejo com muito mais a qualquer momento aqui no canal Amor de Meninos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.